E aí, qual foi tio? Tá maluco? Um, dois, três, vai filhão! E aí, tá errando! Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, vambora! De Red Ball, pra casual padrão, né fi? Ó, e só lembrando, tá? Deixa seu like aí se você quer mais Red Bull 6 E se inscreve no canal, rumo a 100 mil inscritos Será que a gente bate esse ano? Não sei, depende de vocês É só se inscrever aí, tá bom? E mandar pra um amigo seu vídeo aí, pra conhecer o canal, não é mesmo? Caraca, esse mapa tá mal diferente, mano! Verdade, eu tinha esquecido, velho! Eu joguei nele esse tempo atrás, mas não lembrava que tava diferente assim Shhh! Sou caveira, moleque! Tem que manter aqui, ó! Cautela! Uh! Caraca, que susto, mano! Tô muito ferrado, o cara tá dronando, velho! Ferrou, mano! Tô muito ferrado! O cara se stunou ali, é impressão minha! Tô muito louco, não é possível! Esse mapa tá mal diferente, mano! Ó! Deu logo aquele teco, fi! Brincou! Que dó! Tá aqui, tá aqui comigo! Ah, mano! Que susto! Olha, que safado! Safado! Bora, manito! Que passa? Caraca, mano! Quase que a gente foi de vala! Quem era você? Safado! Sem vergonha! Toma! Vai lá, mano! Vai lá, mano! Opa, opa! Agora, agora! Aqui, ó! Vai, vai! Na cautela! Aqui eu tô com a cobertura! Mano, eu achei que eu ia matar um amigo, velho! Que susto, mano! Viu lá, câmera não! Ih, pula que é sua vibe! Uhul! Arrebetei! Peguei a confiança, acho que eu vou jogar de 12, hein, mano! Vai um dali nos córneos! Deu meu maluco aí! Mano, tem um maluco aí daqui! Minha kill, minha kill, velho! Opa! Spray bom! Tô tentando reanimar o cara que eu matei! Ah, meu Deus do céu! Olha que sem vergonha isso, mano! Matei um cara lá, velho! Derrubei o maluco lá, mano! Na real, eu não vou arriscar de 12 mais não, porque já vimos que deu merda, né? Essa MG, jamais! Moleque, pokebola! Meu Deus! Nossa! Matei o cara ainda, mano! Matei o meu amigo, mano! Não vai ser possível, velho! Foi bom enquanto durou essa partida! Vamos pra próxima! Nem ferrando! Caralho, mano! Não, não, não é possível, mano! Meu Deus do céu! Achei que ia ser possível ele ganhar! Tem granada, essas coisas? Tem, 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 tem! Ai, meu Deus! Eu vi a cabeça do miserável! Olha isso, mano! Olha, mano! Caraca, que mula, hein! Vai lá, Uco! Tava aí, Uco! Na direita, naquela janela lá! Safado, safado! Sledge! Sem vergonha! Olha ele aí! Beleza! Cara, o cara me deu uma só, mano! Ai! Tá deitado aí! Quase! Pega! Pega! Pega ele! Tá carregando! Ai, quase! Tô nem aí, mano! Tô dentro! Cara, consertei ele ainda, mano! Eita, Hugo! Eu ia fazer esse favor, mano! Eu achei que eu tava de... 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 Mas eu fui seco na marreta! Oi, Igor! Oi! Já que tá nessa demora aí, Eu posso te fazer uma piada? Manda! Manda piada! Por que que nos Velados Ferozes, Os... Os... Os protagonistas nunca reabastecem o carro? Não sei! Porque eles têm um Vim Diesel! Pior piada que eu já fiz na minha vida! Meu Deus do céu, mano! Tá f***, não! Eita, mano! É muito engraçado, mano! Errou! Errou! Não deu! Ah, f***! Vai, vai, vai! E aí, f***! Eu não posso gritar, mano! Eu tô dando uma berra aqui! Ô, oi! Vocês conhecem a piada do caipilha e do gringo? Não! Os dois estavam andando de carro! Ah! É do mineiro, f***! Ah, toando a cu, f***! Vai, vai! Conta a piada! Eu vou buscar casual, é melhor! Chegou o gringo, né, bateu no carro do mineiro, né, aí o gringo saiu e falou, hello, hello caralho, mas isso foi tudo, essa porra, que merda, hein, e a piada da lagartixa e o koala, ah, nunca vi essa não, ah, qual foi, você nunca viu essa merda, pelo amor de Deus, fala, fala, o koala tava fumando um beck, né, aí chegou a lagartixa, né, aí a lagartixa, aí a lagartixa, aí a lagartixa, aí a lagartixa, aí a lagartixa chegou no koala, qual é a koala, dá um grau nesse choze aí também, aí a koala foi lá e deu beck, talvez eu tô contando mal contado, mas é mais ou menos assim, Aí o koala foi lá e deu beck pra lagartixa, né, a lagartixa foi, beleza, aí depois de um tempinho, aí a lagartixa falou, pô, koala, deu maior sede, mano, acho que eu vou ali no rio, beber uma água, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa foi lá beber água no rio, né, chegou lá, tava o crocrodilho lá na água, lá no rio, na beira do rio, aí o crocrodilho falou, qual é a lagartixa? Esse zoel vermelho aí, mano, tá mó onda, aí ele falou assim, é o koala, mano, tá com o beck do bom lá na árvore, chega lá, aí o crocrodilho foi lá, foi lá pegar com o koala, aí o koala, caralho, lagartixa, tu bebeu água pra caralho, porra, Ai, cê entendeu não, sua porra? Ah, não, véi. Ai, eu não quero papo, véi, na moral. Ai, vocês são muito péssimos pra entender os bagulho, mano. Mano, eu entrei sem querer! Vai! Na marreta! Foi sem querer, eu entrei sem querer, moleque. Toma, pra ficar esperto. Amiga, tomou. Vou pegar a granada dele, relax. Peguei. Peguei não. Destruí a Flore. Olha aí, Jus! Ah, não atirou. Foi bom, eu tava com a granada na mão dele. O cara na minha esquerda aqui, mano. Ai, que desespero, mano. É muito bom, mano. É muito bom esse jogo. Olha, mano. Olha isso, olha isso aí agora. Vai, Hugo. Vai, Hugo. O cara tem uma bala. Ai, ai, outro. Pega a peixeira. Vai, moleque. Come. Ai, moleque. Levou logo a peitada, fi. Eu caí da cadeira. Sai daqui, seu corno. Toma. Está longe. Eita! Cara aqui. É, pô. Cara aqui. Ai, que bom. Errou, Jus. Tomou, Jus. Caramba, você tem outro ali. Meu Deus. Peguei, Jus. Oh, Jus, tem outro. Vai lá pra aqui. Eu peguei, foi outro. Porra! Eu peguei, foi outro cara, véi. Filha da mão, deixou o prisma ali. Está me atrapalhando, véi. Toma. 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 Opa! Ih, qual foi, tio? Está maluco? Olha, matou ainda. Matei? Matou, na granada. Fiquei da granada. Defenda o container biológico. Será? Patilhão! Eita, errando. Ae, gola. Pega, Jus. Nossa. Meu Deus, Jus, suando. Ae, Igor. Eu vi. Direita. Meu Deus, o cara pegou a marreta. Ah, sai. Agora corre, corre, corre. Ah, marreta. Foi o Nado, o Nado, Igor. Ai, meu Deus. Eu não sonei nos dedos, mano.